Olá amigos e amigas que acompanham meu canal aqui no YouTube, tô vendo pra vocês aqui mais um vídeo de Mu, dessa vez aqui com a Jurubeba que pegou level 150, então vamos fazer a quest aí de mudança de classe. Ah, tô aqui também com o DK, o Açarote ele tá level 140, 10 levels abaixo aí da Jurubeba, então vamos lá Jurubeba, bora, vamos lá, vamos mudar de classe. Então, quando você pega level 150 tem que ir lá em Devers, galera, então vamos em Devers, tem que ter pra Devers, tem que ter um milhão no bolso, ela tem sete milhões, dá tranquilo. Vamos falar aqui, o custo é de um milhão, clica aqui, clica na segunda opção, e aí você tem que procurar esse scroll aqui, que pode ser encontrado na Dungeon, na Lost Tower e Atlantis. Então, vamos procurar esse scroll, então vamos colocar aqui no nosso querido boot, na parte de obter, e vamos colocar o nome dele aqui ó, scroll of the Emperor. Vou colocar exatamente do jeito que tá ali, Emperor, opa, não cabe, então vamos fazer assim ó, pra ficar mais fácil, Emperor, certo? É isso aí, vamos adicionar, salvar, fechou aqui, já vou deixar ela no mesmo spot lá que eu já tava na Dungeon mesmo, Dungeon 3, continuamos no mesmo spot, deixa eu ver se ela já terminou a quest aqui dos Gordon, não, só tá 8 Gordon aí pra ela fechar a quest. Olha aqui galera, eu cheguei e já caiu, que bizarro, é muita cagada galera, eu não tô acreditando mano, vocês acreditam nisso? Geralmente demora uma cara pra você, é muita cagada velho, e ela vai pedir um segundo item se eu não me engano. Deixa eu falar aqui, ok. Beleza, ainda continuo como o Elfo, que foi que eu ganhei pontos pra adicionar, vou ter que pagar mais 10, mais 2 milhões, e procurar aí o Tier Elf. Bom, de onde que a gente encontra isso aqui, se eu não me engano é nos mesmos lugares galera. Tier of Elf. Vamos colocar aqui. Bora pra cá. Tier. Of. Elf. E aí galera, voltamos aqui, já dropou o item, eu estava em outro spot, onde eu dropou esse item. Foi nesse spot aqui galera, que eu dropou o item pra Elfo, o segundo item da Quest, beleza? Então, bora aqui com a Elfo. Vou fazer o seguinte, eu vou tirar o 7, pra vocês visualizarem aí a mudança do personagem. Vou colocar pra cá. Vamos arrumar aqui. Vamos arrumar aqui. E aí a gente... A gente loga aqui. Beleza. Tirar o 7. Beleza. Agora dá pra ver a transformação aí da Elfo como um todo, beleza? Vamos falar com a senhorita aqui. Tears of Elf. Entregando. Tcharam! Agora galera, ó. Ela está com o cabelo mais amarelado, ó. Está mais bonita. E agora, ela não é só uma Elf. Ela é uma Muse Elf. Então, a transformação aí da Elf, mudança de classe da Elf pra vocês aí. Do início ao fim. Vou fazer isso pro DK também, assim que ele chegar no level 150. Não esquece de deixar um gostei. Favorito, compartilhem. E acompanhem a nossa série aí, Evoluindo um DK. Pra depois criar um EMG. Esse é o primeiro vídeo aí. De transformação de classe. Logo mais aí, o Astaroth também vai mudar de classe. Beleza? Meu muito obrigado a todos. E até a próxima. Fui!